Fala meus amigos, tudo bem? Anderson Santos aqui na área do site dicascartola.com.br e vamos aqui montar a nossa prévia, o nosso time principal para a última rodada do Cartola além disso eu vou dar algumas dicas de jogadores para você poder escalar e imitar nessa rodada mas antes disso eu vou convidar você aí para você se inscrever no nosso canal, deixa seu like e dê seu comentário aí o que você achou do nosso vídeo, beleza? Então vamos escalar aqui o nosso time, lembra que o mercado fecha as duas horas desse domingo é um dia e um horário totalmente diferente daquilo que a gente acompanhou nessa temporada 2019, beleza? Leirando que está um pouquinho difícil para escalar o time nessa rodada tem muitos jogadores aí que estão com dúvida, jogadores que estão marcados como provável para essa rodada mas não vão jogar, mesmo assim a gente vai montar a nossa prévia aqui e passar algumas dicas, algumas informações para você aí poder se guiar e montar o seu time para essa rodada, beleza? Então vamos começar aqui pelo goleiro, escalando o nosso time a gente vai escalar o goleiro Tadeu do Goiás, tá? Lembrando que o Goiás deve vir a campo com o seu time principal, seu time titular e o Grêmio já falou que vai poupar um monte de gente mesmo assim a gente acredita que o Tadeu vai fazer aí entre 5 e 8 pontos nessa rodada, tá? Ele negativou na última rodada contra o Palmeiras, menos 7 pontos eu não lembro de uma outra pontuação tão ruim dele nessa temporada acredito que nessa última partida do Campeonato Brasileiro ele vai fazer uma boa pontuação, Tadeu? Aí salvou um monte de gente, a gente não tem que criticar ele a gente tem que agradecer ele que no cartório esse ano literalmente ele mitou pra vocês terem uma ideia, ele ultrapassou o Douglas Fiedrich que entrou numa fase ruim aí, faz bastante tempo que ele não mita no cartório beleza? Olha só aqui, vou mostrar o gráfico aqui do Tadeu cara, ele tá a 7 defesas difíceis de bater 100 defesas difíceis na temporada isso é muita coisa pra um goleiro, tá? Aqui as últimas pontuações, ele negativou na rodada 37 fez 5 pontos, 13, depois ele negativou olha aqui o gráfico dele, é sempre acima dos 7, 8 pontos ali então o gráfico dele nessas últimas rodadas é muito favorável a gente pega aqui o Douglas, olha só como ele caiu, né? se a gente pega aqui a partir da rodada 26 olha só como ele caiu bastante, é uma média de pontos dele então eu acredito que Tadeu pra essa rodada é o nome mais indicado aí pra você poder escalar no seu time pra essa última rodada, beleza? outras boas opções de goleiro pra essa rodada temos Marcos Felipe, goleiro do Fluminense ele que tem uma boa média de pontos aí no cartório acredito que contra o Corinthians ele vai, mesmo se levar um gol ele vai manter uma boa pontuação nessa rodada temos Cássio do Corinthians, lembrando que tem um nenê do outro lado é um meia que finaliza bastante pro gol tem Marcos Paulo, tem outros garotos aí no Fluminense que acredito que vão exigir no Cássio aí algumas defesas difíceis, tá? tem Diego Alves no Flamengo Flamengo e Santos nessa rodada acredito que o Diego também deverá ser bastante exigido principalmente pelo Marinho e o Carlos Sanches, jogadores do Santos tem o Gatito Fernandes do Botafogo um goleiro que deve ser bastante exigido aí principalmente com o Ceará vai partir pro desespero vai querer fazer o gol a todo momento tem o Everton do Palmeiras que se encaixa no mesmo critério que eu tô colocando o Gatito que vai ser um goleiro que vai ser bastante exigido pelos times adversários nessa rodada e também temos a volta de Vanderlei Vanderlei que deve jogar contra o Flamengo na última rodada do Brasileirão e a gente sabe, o Vanderlei é um mito das defesas difíceis mesmo não entrando muito em campo nessa temporada a gente tem que respeitar que ele tem uma pontuação na história dentro do cartório, beleza? então Tadeu será o nosso goleiro pra essa última rodada do Cartola FC vamos aqui escalar nossos laterais pra essa rodada cara, eu vou de Fagner do Corinthians acredito que ele vai pontuar bem com uma base de bola SG e quem sabe com uma assistência pra gol aqui nas últimas pontuações de Fagner no Cartola 6.8, 12.40, aqui ele teve 1, 10 pontos você pegar aqui as rodadas que ele jogou como mandante 10 pontos, 12 pontos, 5, desculpa 6.80 pontos então acredito que contra o Fluminense jogando na Arena Corinthians o Fagner vai fazer uma boa pontuação nessa rodada tô muito confiante uma boa pontuação dele nessa rodada o lateral que vai jogar ao lado de Fagner será um cara que poucas pessoas acreditam que vão escalar nessa rodada mas pode ser uma grande surpresa uma grata surpresa será Bruno Melo do Fortaleza cara, não sei se vocês sabem mas Bruno Melo é o lateral que tem maior participação em gols no Brasileirão em 2019 ele tem 3 gols e 4 assistentes eu acredito que contra o Bahia jogando em casa no Castelão ele vai fazer também novamente uma boa pontuação outras boas opções de lateral pra essa rodada é Tinga do Fortaleza caso ele vá a campo como eu comentei com vocês tem muitos jogadores aí que estão como prováveis mas não devem jogar outros jogadores estão com dúvida mas aparentemente devam jogar esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira a gente vai atualizar a nossa equipe no sábado e no domingo mas a gente tá montando aqui a nossa prega e já dando algumas dicas de jogadores pra essa rodada então além de Tinga do Fortaleza tem o lateral Henrique do Vasco pode ser uma boa opção pra essa rodada Marcos Rocha do Palmeiras olha aí, Palmeiras e Cruzeiro jogo do desespero eu acredito que ele possa fazer sim uma boa pontuação principalmente com roubadas de bola eu acredito que o Palmeiras não deva levar gols nessa rodada, tá? e outra opção de lateral pra essa rodada é Caio Augusto você quer apostar no lateral aí seguro, um lateral que não deva comprometer nessa rodada Caio Augusto aí deve pontuar bem com o SG e quem sabe com uma ou outra roubada de bola beleza? então aqui a nossa dupla de laterais Palmeiras do Corinthians e Bruno Melo do Fortaleza uma aposta nossa, beleza? vou pedir pra você aí se inscreve no nosso canal no Instagram nosso perfil lá no Twitter a gente também vai estar postando muita informação muita dica, muita notícia informação pra você aí não perder nada nessa última rodada e no Caio encerrar a temporada do cartão FC com uma boa habitada no Fantasy Games beleza? vamos escalar aqui a nossa dupla de zaga como eu comentei com vocês anteriormente o Grêmio deve ir a campo com o time todo reserva então a gente vai apostar em Rafael Vaz o zagueiro atilheiro pra essa rodada, tá? olha aqui os números dele nas últimas rodadas 9 pontos 6 pontos ele teve um pico aqui de 12.60 então com os garotos do Grêmio eu acredito que Rafael Vaz vai fazer uma boa pontuação ainda mais porque ele joga um cava, né? o Guilherme já vai vir com o time todo titular além de ele ser uma ótima opção de zagueiro atilheiro, né? ele tem um número muito bom de roubadas de bola e SG então eu acredito que nessa rodagem devemos ter essa boa média de números aí beleza? quem vai jogar ao lado de Rafael Vaz será muito bem do que esse tá? o Atlético Mineiro aí não tem mais muitas pretensões na rodada ele não foi muito bem na última rodada ele negativou fez menos 4.40 pontos na rodada mas acredito que o Inter e o Victor Cuesta vai voltar a ir fazer uma boa pontuação no cartola principalmente com roubadas de bola e eu acredito que o Inter não deva sofrer gols do Atlético Mineiro jogando em casa, tá? então essa vai ser a nossa dupla de zaga Rafael Vaz e Victor Cuesta outras boas opções de zagueiros pra essa rodada é Gil Emanuel do Corinthians acredito que essa dupla aí também deva manter o SG Leandro Castanho do Vasco Lucas Veríssimo do Santos ele tem uma boa média de roubadas de bola tá? e Thiago Heleno zagueiro do Atlético Paranense pode ser uma boa aposta se você quer sair do óbvio aí pra essa rodada beleza? então a nossa defesa aqui tá formada com Tadeu no gol os laterais Pagner e Bruno Melo a dupla de zaga será Rafael Vaz e Victor Cuesta agora vamos buscar aqui o nosso trio de meias tá? não está sendo uma tarefa muito fácil tá? mas como é essa nossa prega a tendência é que aconteçam algumas mudanças a gente vai informar lá no nosso perfil no Instagram mas se tudo der certo a gente vai manter essa equipe até o final do fechamento do mercado tá? o nosso meia será Carlos Sanches esse baita jogo que vai ter na rodada aí Santos e Flamengo pra mim na minha opinião o principal jogo da rodada mesmo tendo o jogo do Cruzeiro e Palmeiras mesmo tendo o jogo do Ceará e Botafogo mas pra mim esse vai ser o grande jogo da rodada tá? Carlos Sanches pô cara ele tem um número absurdo de 10 gols 9 assistências e 33 jogos além de ele pontuar bem com os scouts ofensivos ele pontua muito bem com os scouts defensivos com roubado de bola então ele é o cara na bola parada ele comando meio campo e praticamente o time do Santos então esse vai ser o nosso primeiro meia no nosso time tá? e quem vai ajudar ao lado de Carlos Sanches será Léo Senna como eu comentei com vocês o Grêmio que vai vir pro time reserva e Léo Senna pô cara ele é um meia que tem o maior número de roubadas de bola só são 89 roubadas de bola em 31 jogos cara isso dá praticamente 3 roubadas de bola por jogo ele tem um número muito bom de faltas sofridas ele sofre ele pontua muito bem com roubadas de bola e com faltas cometidas tem um número de cartões amarelos muito baixo e tem um bom número de assistência com volante que nem o Léo Senna olha aqui as últimas pontuações dele 7.5 10.3 8.8 7.8 ele vem de uma sequência muito boa nos últimos 4 jogos e vai pegar um adversário que praticamente não vai se esforçar muito vai colocar garotos em campo se o Grêmio tivesse mesmo levar a sério esse jogo colocaria seu time titular mas o jogo fora de casa vai colocar a base para jogar e o Goiás vai ficar titular então eu acredito que o Léo Senna é uma boa pedida para essa rodada e o nosso meia que vai jogando ao lado de Carlos Sanches e o Léo Senna será soteiro isso mesmo nós vamos dobrar o Santos para essa rodada é uma aposta da nossa equipe a gente acredita que o Soteiro vai pontuar bem nessa rodada ele é a nossa grande aposta para o meio campo ele é que tem 9 gols 3 resistentes 20 roubadas de bola em 31 jogos disputados então a gente acredita que contra o Flamengo o Santos vem favorito se ele vai perder na última partida mas o Santos tem uma ascensão muito grande e quer se consolidar claro na segunda posição do Campeonato Brasileiro para receber mais verbo financeira beleza então nosso trio de meias ficou com Carlos Sanches Léo Senna e Soteiro do Santos agora nosso trio de ataque para essa rodada nós vamos colocar Paulo Guerreiro isso mesmo atacante do Inter lembrando que o Atlético Meioiro tem apenas 2 isso mesmo 2 SGs atuando como visitante em 23 jogos Guerreiro tem 9 gols e 1 assistência e 51 finalizações isso mesmo é um número muito bom para o atacante praticamente 2 finalizações por jogo então eu acredito que contra o Atlético Meioiro ele é a melhor opção de atacante para essa rodada quem vai jogar ao lado de Guerreiro será Micael isso mesmo a grande geração do Campeonato Brasileiro vai estar no nosso time para essa rodada olha só em 23 jogos são 9 gols 5 assistências e 57 finalizações para o gol Micael fez a alegria de muitos carregadores nessa temporada e acredito que nessa última rodada do Brasileirão contra o Grêmio reserva ele vai fazer chover na rodada e quem vai jogar na aula de Paolo Guerreiro e Micael do Goiás no nosso time será Marinho do Santos isso mesmo de Marinho ele que olha só a sequência de pontuações dele de uma rodada 37 que foi mal e a 35 que ele teve fora com grande suspensão olha só a sequência de pontuações dele no Cartola eu estou muito confiante que o Santos vai quebrar essa sequência de vitórias de uma boa fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o grande jogo talvez o principal jogo do Santos na temporada e eu acredito que o Santos vai vencer vai quebrar essa sequência do Flamengo então Marinho 28 jogos 7 gols 4 assistências e quase 50 finalizações por gol então acredito que o Marinho é uma boa opção para essa rodada o atacante e aí quem são as outras opções de atacante para essa rodada tem Gabriel Gabriel do Flamengo temos o Dudu do Palmeiras Rafael Moura do Goiás Antônio do São Paulo Wagner 9 e Bozelli do Corinthians o Bozelli que mirou dúvida hoje à tarde estava comprovado e o Ellington Paulista do Fortaleza são essas as boas opções de atacante para você poder escalar nessa rodada e quem será o capitão da nossa equipe para essa rodada será Micael do Goiás outras boas opções de capitão para essa rodada você pode colocar o Paulo Guerreiro o Marinho o Carlos Sainz que é o cara da bola parada caso tenha uma falta próxima ao gol onde o pênalti para o Santos é ele quem vai cobrar e também tem o Rafael Vasco que seria uma boa opção e também uma opção arriscada uma aposta de capitão para essa rodada o Dudu também do Palmeiras é uma boa opção de capitão para essa rodada e grave gol se você for colocar pela estatística quase que um gol por jogo atuando fora em casa grave gol também é uma boa opção para essa rodada e o técnico da nossa equipe para esta rodada será Diego Coelho do Corinthians então deixa eu confirmar aqui a minha escalação repare que é um time bastante diferente daquilo que nós temos montado nas últimas rodadas a gente está buscando um time um pouco alternativo apostando principalmente em alguns jogadores chave do Goiás porque o BN vem com time reserva estamos apostando também no Santos nessa rodada contra o Flamengo o nosso time tem Tadeu do Goiás no gol nas laterais Pagner e Bruno Melo a dupla de zaga Rafael Vaz e Mitro Cuesta o nosso trio de meias Carlos Santos Soteu do Inel Sena e no ataque Paulo do Guerreiro Marinho e Micael do Goiás capitão e o técnico Diego Coelho essa equipe está custando sempre com que duas cartoleitas vem dando que é a prévia do nosso time a confirmação vai vir ali por volta do meio-dia de domingo então não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram também a gente posta as novidades e as principais informações das equipes para essa última rodada do cartão ninguém quer sair por fora ninguém quer fazer uma pontuação baixa todo mundo está buscando litar nessa última rodada então esse aqui é o nosso time principal buscando uma pontuação centenária novamente e com o time um pouco alternativo do senho do óbvio beleza? espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário também se você tem alguma dúvida está buscando alguma dica alguma informação e não deixe de se inscrever no nosso canal ative o sininho deixe seu like e deixe seu comentário e não deixe de seguir a gente nas redes sociais beleza? então boa sorte e boa vitada para todo mundo nessa última rodada do Cartola fui